Vamos conversar hoje sobre os três principais elementos para você sair da bagunça financeira. Se você está na bagunça financeira, hoje a gente precisa conversar para resolver isso. E se você não está na total bagunça, mas ainda tem uma baguncinha aí para resolver, fica comigo também até o final desse Pergunta para a Lu. Esse é mais um Pergunta para a Lu, que acontece toda segunda-feira às 19h. Toda segunda-feira às 19h eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você aprender a investir de verdade, para você economizar sem sacrifício, para você dar mais um passo na sua vida financeira com uma vida financeira que você quer. Aqui no Pergunta para a Lu, a gente aproveita também para conversar um pouco sobre a semana, o que vai rolar na semana, quando tem outras lives, quando tem mentor áudio. E hoje eu preciso avisar para vocês que essa semana vai ser um pouquinho devagar, por aqui, mas vai ser bem acelerada para mim. Eu que vou estar em treinamento, então vocês estão sempre aqui aprendendo, dessa vez sou eu, vou estar num treinamento, vou estar num Mastermind durante três dias, eu vou amanhã, mas o treinamento é quarta, quinta e sexta. Então a gente não vai ter mentor áudio, a gente não vai ter outras lives essa semana, então aproveita e pergunta para a Lu, que é o nosso encontro dessa semana. Alunos Multiplique tem encontro na quinta-feira, né? Então vocês têm aula na quinta-feira, mas para quem não é aluno ou aluno de outras turmas, nosso encontro é hoje aqui no Pergunta para a Lu, então que bom que vocês estão por aqui. Ei, turma, a gente está aí, que bom. Então, antes da gente começar, eu gosto até de saber se tem alguém aqui que veio pela primeira vez, coloca aqui nos comentários, hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Deixa eu saber que é a sua primeira vez aqui, eu gosto de conhecer o pessoal que está pela primeira vez, então coloca aí, hashtag novo ou hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. E se você já está aqui há mais tempo, se você assiste todo o Pergunta para a Lu, coloca aí, hashtag dominadores, se você já faz parte do grupo de dominadores. Eu sei que tem uma galera que assiste na reprise, eu deixo a reprise, o bom de estar aqui ao vivo é que no finalzinho eu abro para perguntas, então você pode tirar dúvidas comigo, mas a galera que de repente está assistindo na reprise, me comenta aí embaixo, deixa nos comentários aí que você sempre assiste na reprise, eu gosto de saber quem está vendo também, tá bom? Bom, olha só, hoje a gente vai conversar então sobre os três elementos principais para você sair da bagunça financeira. Para quem está aqui pela primeira vez, só para vocês entenderem, aqui no Pergunta para a Lu eu trago um tema, a gente bate um papo no início sobre esse tema e depois eu abro para perguntas que podem ser sobre o tema ou sobre qualquer outra dúvida que você tenha para te ajudar aí no seu próximo passo da vida financeira, tá bom? Isso aí, faça chuva, faça sol, eu estou aqui. Espero que vocês estejam também, isso vai fazer muita diferença para vocês. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de resolver todos os problemas financeiros em uma live só. Eu não engano vocês, eu não acho que seja fácil, não é de uma hora para outra, não é, sabe, com um videozinho de cinco minutos, uma livezinha, uma aulinha que vai resolver tudo o que tem para resolver. Por isso que fica o meu convite para vocês sempre estarem aqui no Pergunta para a Lu, porque eu tenho absoluta certeza que se vocês vierem sempre, vocês vão identificar o que vocês precisam fazer na vida financeira de vocês e aí vocês vão entender que anos e anos de caos financeiro não se resolve em cinco minutos. Mas, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje? São três elementos que eu considero essenciais. Se tem isso na sua vida agora, você certamente está no caminho de sair da bagunça financeira, tá? Mas é por isso que eu abro perguntas no final e, além de abrir perguntas no final, eu também dou dever de casa, porque eu não sei quem está chegando agora, se já sabe, mas tem muito vídeo, muito conteúdo aqui no Instagram e muito vídeo que responde as dúvidas de vocês lá no meu canal no YouTube. Então, muitas vezes, quando vocês me fazem uma pergunta, a resposta já existe em algum vídeo. Então, é bom, assim, se você tem uma dúvida, se você me mandou uma pergunta no direct ou numa caixinha de perguntas e eu não te respondi ainda, pode ser que eu não tenha visto, que eu não consigo ver tudo ou que eu não tenha priorizado responder, porque já tem resposta em vídeo. Então, se você quiser tirar dúvidas, faz o seguinte, um dia entra no YouTube e lá na caixinha de busca você escreve assim, domine suas finanças e a sua dúvida. Por exemplo, domine suas finanças e dívidas. Tem vários vídeos meus te ajudando a sair das dívidas, inclusive tem um de mais de uma hora, que é uma aula, que é um guia para sair das dívidas. Então, lá tem um passo a passo. Domine suas finanças cartão de crédito, domine suas finanças previdência, domine suas finanças investimentos. A sua dúvida, junto com a expressãozinha domine suas finanças, vai te levar para um vídeo no YouTube onde deve ter uma resposta para você, tá bom? Mas, o que a gente vai conversar aqui hoje, então, são os três elementos principais para você sair da bagunça financeira e se você tiver esses três elementos na sua vida, eu tenho certeza que você vai dar muitos passos em encontrar as respostas que você precisa para solucionar o que você quer solucionar agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao primeiro elemento. E olha só, o primeiro elemento é uma coisa que as pessoas tendem a não gostar, a ouvir essa palavrinha e dizer, hum, que saco, não, não quero, não sou boa nisso. Mas, eu quero trazer, eu vou te contar qual é o elemento, mas eu quero trazer para um outro cenário, para você ver essa expressãozinha de uma outra forma. Eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários o seguinte, quem aqui tem o sonho de viajar para algum lugar, me diz aqui qual o lugar que você gostaria de viajar. Me conta aqui. O pessoal que está assistindo no gravado, pode me dizer aqui nos comentários também, estou curiosa por saber. Então, é só dizer aqui no comentário qual é o lugar que você gostaria de viajar, que você tem um sonho de conhecer. Coloca aqui nos comentários. Um lugar, assim, que você gostaria de viajar. Não sei, tem um delayzinho, estou esperando. Ó, Fanuza falou em Paris. O que mais? Vanessa falou em Londres. Selene falou nos Estados Unidos. Mal Gasola falou em Grécia. Sheila Sandra Gramado. Simone Costa, Portugal. Luciana Costa Rica. Amanda Fernanda de Noronha. Ligia falou em Nova Iorque. Marcos falou em Maceió. Legal. Deixa eu ver que mais que surge aí. Itália, Grécia, Fortaleza. Cazaquistão. Que diferente. Legal. Balneário. Disney. A Carla falou que não quer viajar, mas que tem uma casa bem grande. Tá bom. França. Legal. Ó, então vamos pensar no seguinte. Se eu te disser que eu comprei uma passagem pra você pra esse lugar, mas não te disser mais nada. Disser assim, ó. Toma. Tem uma passagem. Toma aí. Não pode olhar a passagem não. Vai. Imagina. O que que passa pela sua cabeça nessa hora? A primeira coisa que você quer saber é quando. Não é? Se eu tiver uma passagem pra você viajar, a Sandra falando, pra Passo Fundo, Cici falou, Fernando de Noronha. Se eu dou uma passagem pra Cici e digo, ó, uma passagem pra Fernando de Noronha. Toma. A primeira coisa que você vai fazer é quando, né? Você quer saber quando. Depois, eu imagino que você queira saber quantos dias vai ficar, né? E aí, com essa coisa do quando, você também vai pensar, por exemplo, falamos aí em Londres, né? Algumas pessoas disseram Londres, Paris, Disney. Você vai querer saber se tá frio, né? Se tá calor, né? Qual é a situação do ano pra poder arrumar as malas, né? Quantos dias vai ficar, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, uma passagem e já tem programação pra você lá. Você vai querer saber o quê? Qual é a programação, né? Pra que roupa eu levo, né? O que que a gente tá fazendo quando a gente tá precisando dessas informações todas? O que que a gente tá fazendo na nossa cabeça? A gente tá se planejando pra essa viagem, não é? Então, a gente precisa saber quando é, quantos dias a gente vai ficar, se eu vou sozinha ou se eu vou com alguém, tem mais de uma passagem pra acompanhante, né? O que que eu vou fazer lá? Então, quando a gente pensa em viajar, a gente pensa em planejar. Pensa, né? Em comprar euro, né? E aí, quem dera, né? Tudo pago, quantos dias, pois é, quem dera. Mas, então, o que a gente tá fazendo, a gente tá organizando um planejamento, como a Vanessa falou. A gente tá se planejando. Se eu começasse essa live aqui dizendo que um dos elementos principais pra você sair da bagunça financeira é planejamento, o que que você... Ai, que saco! Eu não sou boa em planejar, eu não gosto de planejar, mas já me disseram isso. Ai, tá chovendo no molhado. Ai, que coisa clichê, não é? Eu sei que é. Só que a gente não tem consciência, de fato, do que é o planejar. Quando a gente pensa em planejar uma viagem, a gente tá pensando no quê? A gente tá pensando em desfrutar o que de melhor aquela viagem pode oferecer pra gente, não é? Porque imagina que você vá pra Paris ou pra Londres, no inverno, que é frio de rachar, achando que você tá indo no verão. Vai chegar lá, vai passar mal de frio. Imagina que você, sei lá, leve roupa pra dois dias e é dez dias pra você ficar lá. Leve roupa e dinheiro pra dois dias, né? E é dez dias pra você ficar lá. Então, planejar, planejar uma viagem é aproveitar o que de melhor essa viagem pode oferecer. Planejar a sua vida financeira é aproveitar o que de melhor a sua vida financeira pode oferecer. Faz sentido isso? Me fala aqui nos comentários se faz sentido que fazer um planejamento da sua vida financeira não é chato, não é pesado, não é clichê, não é eu não sei. Planejar a sua vida financeira é desfrutar do melhor que a sua vida financeira pode oferecer. Faz sentido ou não faz sentido? Me conta aqui nos comentários pra eu saber se vocês estão comigo. Sim, né, Carla? Lídia também falou que sim. Legal. Boa. Que bom, Amanda. Faz sentido. Então, olha só. E o que é planejar a vida financeira? Agora vamos pensar, já que a gente já entendeu o que é planejar uma viagem, planejar a sua vida financeira é bem parecido. Você percebeu que, ó, tudo que tinha a ver com a viagem a gente meio que transformou em números, não é? Quantos dias, quanto de dinheiro eu vou levar, estação do ano tudo bem, né? Se está frio, se está calor, mas a gente tentou entender um cenário, né? Então, planejar a sua vida financeira também é transformar em números. É você saber pra onde você está indo, né? O que que você... Como vai ser lá, pra onde você está indo. Então, é você ter um objetivo, tem alguma coisa que eu quero fazer na minha vida financeira, né? E, além de enxergar, como a Eliane está dizendo, é visão de presente e de futuro, dar direcionamento. Então, além de enxergar esse futuro, é a gente enxergar o que que eu preciso fazer agora pra chegar naquele futuro. Então, é enxergar aquilo que eu quero ali na frente, transformado num número, que é enxergar as etapas em números que eu preciso cumprir pra chegar até lá, enxergar esse caminho. Então, vamos lá. Vamos no planejamento ainda pra gente depois entender como é que a gente põe em prática, tá, Adriana? Falando assim, em planejamento ainda, olha só, vamos pensar num outro exemplo que eu acho que pensar em coisas mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, deixam mais claro o que a gente quer fazer e o que a gente precisa fazer. Vamos imaginar que você tem um livro de 200 páginas pra ler. Você quer ler um livro que tem 200 páginas. Aí, você pensa o seguinte, bom, se eu ler, por exemplo, 10 páginas por dia, eu consigo terminar esse livro em 20 dias, é isso? Eu sempre faço isso. Eu fico na minha cabeça assim, vamos fazer uma conta fácil e todo mundo acha que quem é bom de finanças é bom de matemática. É, gente, eu abri a calculadora e confirmei. E eu gosto de errar assim, em conta idiota, sabe? Porque é idiota, mas é porque aqui na live, eu vou confessar uma coisa também, quando eu tô numa live, eu tô com tanta coisa na cabeça e eu também fico com esse medo de fazer conta errada, que eu sempre erro as contas. Então, é bem fácil eu me confundir em conta, sim. Mas eu sou péssima em matemática e eu gosto de cometer esses erros, assim, esdrúxulos, que as pessoas falam, nossa, eu não acredito que ela dividiu 200 por 10 e não sabe quanto é, porque eu quero que você perceba que pra você dominar suas finanças, ficar rica, ser milionária, não precisa saber de matemática, tá? Não precisa saber nada de matemática. Quem faz conta é calculadora. Eu abri a calculadora aqui e vi que tava certo, tá? Então, vamos lá. Voltando, por exemplo, do livro. Se você tem 200 páginas no livro, vamos lá, vou até colar na calculadora, e você vai ler, por exemplo, 20 páginas por dia, você em 10 dias termina esse livro, certo? Então, às vezes, a gente pega um livro de 200 páginas e a gente olha e fala, nossa, 200 páginas, vou acabar isso nunca. O que a gente tá fazendo? A gente tá criando um planejamento de leitura. Tem 200 páginas, se eu separar, conseguir ler 20 ou até o contrário, vamos pegar 10. Ah, não, 20 páginas é muita coisa. Beleza, então, vamos pegar 10, leio 10 páginas. 10 páginas, 20 dias eu termino esse livro. Aí você pensa assim, pô, não vou levar nenhum mês pra terminar. Só que quando a gente pega um livro de 200 páginas, vira muita coisa, parece muita coisa pra gente, não é? Nos nossos objetivos financeiros é a mesma coisa. Às vezes você quer juntar dinheiro pra realizar um sonho ou fazer uma reserva pra você quitar uma dívida, você quer concretizar alguma coisa, a primeira coisa é você definir o número. Porque quando você define o número, você tem o segundo elemento, que eu já vou até adiantar, porque o primeiro elemento é planejamento, você vai ter o segundo elemento que é clareza. Então, pra você planejar, você precisa ter esse segundo elemento que é clareza. então a gente começa definindo um número, então a gente tem clareza de qual é o número da nossa vida. E a gente vai fracionar esse número, como se a gente estivesse fracionando essa leitura, esse livro que a gente tem que ler. Então, se eu acho que eu preciso, sei lá, de 4 mil reais pra fazer uma viagem, eu vou analisar em quanto tempo eu quero juntar esse dinheiro, divido pelo tempo. E se por um acaso ficar, não, ficou muito dinheiro, como aconteceu, ficou muitas páginas pra ler, eu aumento o tempo, reduzo as páginas, então eu aumento o tempo e reduzo o que eu quero juntar de dinheiro, né? E só lembrando que depois de apresentar aqui esse conteúdo, eu abro pras perguntas de vocês, tá? Então vocês podem mandar perguntinha daqui a pouco de novo quando a gente abrir aqui pras perguntas, tá? E aí, o que a gente faz, então, a partir desse planejamento? A gente define metas, a gente transforma em números. A ferramenta que eu ensino pros meus alunos e que é o nosso primeiro passo nesse planejamento é a fotografia financeira. Não adianta a gente querer resolver dívidas, a gente pensar em ganhar mais, né? Porque muitas vezes a gente acha que problema financeiro se resolve com dinheiro. Aí a gente fica correndo atrás de ganhar mais dinheiro. Só que não adianta só a gente ficar correndo atrás de ganhar mais dinheiro se a gente não sabe dominar aquele que entra. Porque certamente você já recebeu muito dinheiro na sua vida, só que sem dominar esse dinheiro foi embora e você tá até devendo. Então não é o fazer dinheiro que é o seu primeiro passo pra sair da bagunça financeira. não é o quitar dívidas que é o primeiro passo porque quitar dívidas você já deve ter conseguido quitar alguma na vida ou você até pegou empréstimo pra quitar uma dívida, pagou uma dívida com cheque especial aí ficou no negativo do cheque especial. A gente fica fazendo isso resolvendo com dinheiro mas não é o dinheiro que vai resolver, é o domínio das finanças. Então o planejamento é o primeiro passo pra você conseguir enxergar o que você precisa enxergar na sua vida pra dar os próximos passos. E a primeira ferramenta de planejamento que eu ensino dentro do curso Domine Suas Finanças é a fotografia financeira que eu vou resumir ela aqui um pouquinho pra você pra você fazer um exercício por exemplo pra essa semana, tá? A fotografia financeira é você tirar uma foto de como você usa o seu dinheiro mensalmente pra depois você criar a sua rota financeira. Tem vídeos no meu canal no YouTube explicando em mais detalhes tudo isso. Mas o que eu vou te dar aqui que é a primeira etapa do seu planejamento. A gente não tá falando de planejar a viagem de dividir as páginas do livro e tudo isso é o que? É você olhar pra frente e você definir pra onde eu vou e como eu vou como que a cada dia eu vou cumprir as etapas pra chegar onde eu quero chegar, né? Então você pode fazer um exercício hoje hoje a gente tá aqui gravando esse vídeo numa segunda-feira você pode fazer um exercício de olhar pra sua semana e definir na sua semana como você vai usar o seu dinheiro. mesmo que hoje você esteja no negativo ou mesmo que, sei lá você vá passar no cartão de crédito porque o seu dinheiro já acabou mas a primeira etapa desse domínio das finanças desse planejamento é você dizer pro seu dinheiro pra onde ele vai antes dele ir como se ele tivesse vida própria. Então olha na terça na quarta na quinta na sexta como que você quer usar o seu dinheiro a cada dia que coisas que vão ter que vão aparecer na sua vida pra você pagar antes que as coisas apareçam e você diga que foi um imprevisto você consegue enxergar muitos dos imprevistos antes que eles aconteçam os seus gastos do dia a dia e definir quanto que eu vou usar com cada coisa e aí pensa o seguinte se você tem um determinado dinheiro hoje e de novo mesmo que seja no negativo mas tem alguma coisa aí aparecendo no seu extrato bancário né se você usar tanto de dinheiro na terça tanto na quarta tanto na quinta tanto na sexta você vai ter um determinado valor no seu extrato bancário na sexta no fim do dia não é planejar é você enxergar o futuro antes do futuro acontecer então é você hoje numa segunda feira definir como que você vai usar o seu dinheiro a cada dia e fazer uma visualização de quanto vai ter na sua conta bancária na sexta-feira entende e aí você fazendo isso fazendo dessa forma você está visualizando o seu futuro antes dele acontecer e aí a Pathy a Pathy está perguntando e quem não tem dinheiro Pathy isso é um pensamento um pensamento paralisante o que é um pensamento paralisante é um pensamento que não deixa você agir porque olha só foi o que eu acabei de dizer se você está no negativo se você vai passar no cartão esse exercício também serve e eu falei para vocês no início o que a gente está fazendo aqui não tem o objetivo de solucionar todos os problemas da vida o que a gente está fazendo aqui é trazendo para a sua vida um elemento essencial para você sair da bagunça financeira um elemento que não existe na sua vida não existe ainda hoje se existisse não estava uma bagunça a gente primeiro traz esse elemento porque depois que ele existir aqui a gente começa a ver os resultados que ele traz para a nossa vida aí quem está dizendo assim ah mas e quem está sem dinheiro quem está sem dinheiro você vai usar dinheiro você vai gastar dinheiro com transporte não sei de ônibus de Uber com comida você vai usar na terça na quarta na quinta e na sexta então você não está sem dinheiro entende eu entendo que você está vivendo uma bagunça financeira mas se você vai gastar dinheiro você não está sem dinheiro eu só estou dizendo para antes de gastar dizer para você quanto vai gastar por exemplo a Camila está dizendo e quem está com dívida Camila amanhã você vai usar seu dinheiro eu imagino que sim na quarta você vai usar o seu dinheiro percebem que vocês estão dando outro passo vocês estão se preocupando com uma outra coisa que ainda não é o momento de se preocupar e a gente vai agora para o segundo elemento segundo elemento Paty se você não vai usar dinheiro nenhum não vai sair dinheiro do seu bolso nem na terça nem na quarta nem na quinta nem na sexta então realmente esse exercício não é para você mas eu acho que vocês estão se paralisando com pensamentos de eu não tenho dinheiro eu tenho dívidas e olha o que eu estou propondo para vocês pensar em como vai usar o seu dinheiro antes de usar amanhã na quarta na quinta e na sexta eu vou agora falar sobre o segundo elemento que vai ajudar vocês também o segundo elemento é a clareza e aí clareza é você entender qual é o seu próximo passo clareza do que você precisa fazer e o que te dá clareza conhecimento te dá clareza então se eu conheço um método e é isso que eu estou buscando trazer para vocês aqui um método de organização financeira se eu conheço um método eu tenho clareza de qual é o meu próximo passo se eu tenho uma referência às vezes eu tenho um mentor uma mentora eu tenho clareza do meu próximo passo se eu tenho minha fotografia financeira por exemplo isso que acontece quando os alunos começam a seguir o método eu tenho clareza de como fazer a minha rota financeira que vai me dar clareza de o que eu faço nos próximos meses que vai me dar clareza de por exemplo como que está uma dívida então a gente precisa ter clareza principalmente do nosso próximo passo quando a gente confunde os nossos próximos passos a gente cria esses pensamentos paralisantes por exemplo que surgiram aí ah eu tenho dívida não posso fazer esse exercício que você está passando eu não tenho dinheiro gente a gente tem que parar de repetir essa história eu não tenho dinheiro por isso eu não posso planejar a questão é que você tem que planejar porque não tem dinheiro percebe o motivo pelo qual a gente pensa que não pode não consegue fazer alguma coisa é justamente o motivo pelo qual a gente tem que fazer se você acredita que você não tem dinheiro hoje porque se você não tivesse dinheiro mesmo cara o que eu vou falar é até meio pesado você era um uma pedinte mendigo no meio da rua mendigo não tem dinheiro para nada entendeu você tem pelo menos celular internet quando eu falo isso eu não estou minimizando os seus desafios financeiros não eu estou entendendo o que você está trazendo mas eu preciso trazer isso para todo mundo dessa forma você vai usar dinheiro não vai? você vai usar dinheiro na terça na quarta na quinta na sexta no sábado no domingo né você vai definir antes de usar o seu dinheiro quanto você vai usar de dinheiro esse é o seu próximo passo isso é planejamento isso é definição troca planejamento por definição e visualização você visualiza e você define tá por exemplo a Lucidente está dizendo eu tenho muitas dívidas e fico tentando pagar e está adiantando? não está sabe por quê? porque o seu próximo passo não é pagar dívida o seu próximo passo não é quem tem dívida a menos que seja financiamento né que é uma dívida que tem é bem como garantia então a menos que seja um financiamento alguma coisa que tem um bem uma dívida de condomínio né que você vai perder algum bem a menos que seja isso você não tem que ficar pensando numa forma de quitar a dívida porque você fica ali focado na dívida e aí você não enxerga nada dívida, dívida, dívida e você não enxerga o que você de fato precisa fazer quitar a dívida é uma consequência de você dominar as finanças então por isso que a gente precisa desses dois elementos primeiro clareza para entender que a quitação da dívida não é a sua prioridade e segundo planejamento para você primeiro planejar né visualizar e definir como você vai usar o seu dinheiro isso vai te trazer domínio porque o que acontece por que a gente entra na bagunça financeira porque a gente nunca visualizou e definiu como a gente usar o nosso dinheiro quando a gente entra numa bagunça financeira às vezes nem está devendo eu sei que algumas pessoas que estão aqui nem tem dívida só ficam naquela bagunça o dinheiro que não sobra passa o cartão e aí depois não tem dinheiro para nada tem que passar tudo no cartão de novo né agora tem pessoas que estão aqui super endividadas né e aí o que a gente o que a gente fez para entrar nessa bagunça a gente saiu usando o dinheiro sem definir antes a gente usou numa coisa usou na outra usou na outra e de repente caramba o dinheiro acabou e ainda tem isso aqui então passa no cartão que mês que vem a gente paga e algumas pessoas estão conseguindo pagar e aí ficam sem dinheiro para nada e tem que passar no cartão de novo outras pessoas não estão conseguindo pagar aí pagaram o cartão aí não sobra dinheiro aí usou o negativo aí usou todo o negativo aí o cartão estava já no limite aí não consegue pagar mais aí agora o dinheiro não sobra para nada então foi isso não visualizar e definir as coisas é que trouxe a gente para a bagunça então como é que a gente sai da bagunça? pagando as dívidas? não porque se a gente pagar as dívidas se eu entregasse agora um caminhão de dinheiro para vocês vocês pagariam as dívidas e vocês voltariam para as dívidas porque vocês principalmente quem está insistindo que não consegue planejar porque não tem dinheiro vocês estão insistindo no mesmo comportamento no comportamento de quem não define e quem não visualiza entende? então olha só o que você precisa agora primeiro elemento é o planejamento mas quem estava aqui desde o início da live já sabe que essa palavrinha chata pesada planejar tem a ver com visualizar e definir tem a ver com o que a gente faz nas nossas férias tem a ver com definir a cada pedacinho a cada tempo a cada período de tempo o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer num dia o que a gente vai fazer num outro o que a gente vai fazer no outro como por exemplo quando a gente define como que a gente vai ler um livro inteiro dividindo em blocos de páginas então isso é o que a gente precisa fazer e é muito importante que você entenda que você faça isso porque todos os problemas que você tem para resolver eles são consequências dessa sua falta de planejamento eu sei que isso parece clichê mas para para pensar nisso tudo que está acontecendo de bagunça de caos de zona na sua vida financeira é fruto é resultado do que você não visualizou do que você não definiu então enquanto você não visualizar e não definir os frutos continuam acontecendo se a árvore não mudar continua dando a mesma fruta você não vai conseguir tirar uma manga de um pé de laranja entende? então se você não muda a árvore você não muda os frutos tá? e eu sei que quando a gente está na bagunça financeira isso parece meio distante isso parece nossa não dá para mim mas faz esse exercício eu sei que dá medo eu sei que dá preguiça eu sei que dá um desânimo mas a gente vai agora continuando aqui no nosso segundo elemento pensar numa outra coisa então o primeiro planejamento o segundo que é a clareza a gente precisa ter clareza do nosso próximo passo né? e olha só uma coisa muito importante tem muita gente que fica assim ah mas como é que eu vou sair de dívidas se eu ganho um salário mínimo? bom a gente acabou de dizer que sair das dívidas precisa primeiro ter um planejamento precisa saber visualizar e definir depois que a gente visualiza e define se ganha um salário mínimo ainda não tem dinheiro para sair da dívida então o próximo passo depois de um planejamento depois de visualizar e definir aí pode ser que seja buscar novas fontes de renda aumentar a grana que entra porque quem ganha um salário mínimo não precisa nem deve ficar ganhando um salário mínimo para o resto da vida e quando eu falo salário mínimo é porque algumas pessoas comentaram aqui sobre isso mas vale para todo mundo pensar mas eu ganho pouco não vai adiantar você primeiro ganhar mais porque você não está visualizando e definindo visualiza e define ganha domínio das suas finanças não deixe o seu dinheiro ser aquele monstrinho que vai embora que parece ter vida própria você primeiro manda no seu dinheiro quando você mandar no seu dinheiro se você acredita que ganha pouco passe a ganhar muito ah Lu você fala como se fosse moleza não não é eu sei que não é mas se é importante a gente vai ter que correr atrás disso tá Daniel Daniel Batista está dizendo e se eu estou desempregado então você vai ter que buscar uma fonte de renda que não é necessariamente emprego o emprego é uma das fontes de renda na minha visão das mais instáveis das mais inseguras porque depende de alguém querer te pagar de alguém querer que você continue ali né então você pode criar um trabalho autônomo para você que depende do seu resultado tá então não existe nada que seja de verdade um empecilho para a gente dominar as finanças existem desafios e é um desafio sim a gente conseguir uma renda extra novas fontes de renda né ir atrás de dinheiro mas se aquilo é importante e é o nosso próximo passo é importante mas o primeiro o primeiro passo é definição e visualização que é o planejamento o segundo passo então o segundo elemento é essa clareza né e essa clareza que você que você tem que ter na sua vida para saber o próximo passo e sabe o que que a gente tem que fazer com essa coisa da a Dani está dizendo minha cabeça é uma bagunça e agora há pouco alguém falou assim ah mas eu tenho até medo né de fazer a fotografia financeira e gente tem exemplos tem passo a passo de fotografia financeira em vídeos meus nas lives aqui no Pergunta para a Lua a gente já fez então hoje eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente faz né toda vez então se você quiser encontrar vai depois no YouTube pesquisa assim domine suas finanças por onde começar tem um vídeo lá com passo a passo tá bom e venha para todo Pergunta para a Lua às 19 horas que você vai aprender bastante por aqui então olha só eu estava falando então de como que a gente faz para perder o medo perder o desânimo para organizar as coisas na cabeça tem uma ferramenta que faz parte é uma ferramenta de coaching que chama perdas e ganhos o que são perdas e ganhos simples assim você vai listar tudo que você está perdendo hoje por não estar dominando suas finanças então tudo que você perde hoje quais são as suas perdas na sua vida por você não estar dominando as finanças na vida profissional na saúde no lazer na sua família o que você está perdendo hoje e o que você está ganhando hoje em manter a sua vida do jeito que está presta atenção olha só o que você está ganhando hoje em manter a sua vida do jeito que está é esquisito pensar assim porque de repente de cara você pensa estou ganhando nada com isso minha vida está uma bagunça um caos um horror quero muito sair disso analisa aí muito sinceramente você com você existem ganhos de você continuar nessa vida que você está esses ganhos estão de alguma forma te prendendo esses ganhos qual é o ganho por exemplo ah não enfrentar o meu medo o ganho de não precisar dedicar energia não precisar dedicar tempo a isso de poder usar esse tempo nas redes sociais de poder usar esse tempo assistindo série no Netflix ou de fechar os olhos e não ter que me deparar com os problemas ou não ter que conversar sobre isso com o meu marido percebe que existem ganhos só que quando você tiver a gente está no segundo elemento essencial aí para você sair da bagunça financeira quando você tiver clareza de qual é o real ganho você vai encarar o quanto aquilo de verdade também é uma perda para você entende? coloca no papel mesmo faz isso quando terminar essa live você pega um papel risca ele no meio coloca todas as perdas e todos os ganhos e dá uma olhada nesse papel e vê que fichas caem para você tá? analisa essa clareza vai te ajudar nos seus próximos passos tá? então o segundo elemento essencial para você sair da bagunça financeira é clareza tá? principalmente quanto ao seu próximo passo e o terceiro elemento não, a gente não está ao vivo não no YouTube a gente disponibiliza depois a versão gravada está ao vivo só no Instagram o terceiro elemento eu falei hoje sobre isso no meu no meu canal lá no Telegram quem ouviu o áudio de hoje lá no Telegram que eu contei até a história da live hoje do treino o pessoal que estava no treino comigo já sabe mas me conta quem aqui ouviu fala um eu quem ouviu o áudio de hoje dessa segunda-feira que eu contei a história do treino que a gente não ia ter treino e hoje tem isso tem a ver com o nosso terceiro elemento vou falar sobre isso aqui também Tatiane falou que ouviu teve mais alguém Sara também Cássia também Lucineide Lucineide falou que vai ouvir Semara Abram também Valéria também então meninas vocês já sabem então qual é o terceiro elemento que para mim é essencial hoje as meninas aí já ouviram as meninas do treino também já sabem toda segunda quarta e sexta tem live de treino aqui no meu perfil tem muita gente que me pergunta por que eu faço isso eu faço isso porque desde que começou a pandemia treino mesmo treino físico malhação com o personal desde que começou a pandemia eu não podia ir para a academia eu pensei cara eu vou acabar não fazendo e aí eu comecei a fazer através de lives na época eu deixava as pessoas assistirem e tal eu pensei vou continuar fazendo em lives assim eu estou me comprometendo estou vindo sempre estou fazendo e aí eu mantive isso toda segunda quarta e sexta então isso me ajudou a não deixar para depois não empurrar com a barriga não procrastinar não dizer que não vou fazer então treinar em casa é muito desafiador mas eu arrumei uma personal e aí eu comecei a treinar com ela em lives a gente começou a transmitir isso e para não parar a gente transmite toda segunda quarta e sexta dez horas da manhã e tem umas trinta pessoas que treinam comigo e aí hoje segunda-feira tem então hoje às dez horas da manhã a personal me mandou uma mensagem dizendo que estava passando mal e que ela não conseguiu ninguém para substituir ela tem duas personagens elas revezam mas a outra a Ingrid não podia a Suelen estava passando mal e aí ela falou olha não posso e tal e aí o que eu pensei cara existem trinta pessoas que treinam comigo nessa live eu poderia dizer assim ah tá bom Suelen você está passando mal então se fosse só eu e ela eu ia dizer ah deixa deixa para lá então então eu não faço hoje mas tem trinta e poucas pessoas que toda segunda quarta e sexta dez horas da manhã estão lá mandam mensagem oi bom dia vamos lá vamos treinar e aí na hora eu pensei poxa eu não posso deixar essas pessoas na mão e eu também não posso dizer que a Suelen não veio deixar para lá porque na minha cabeça tinha um jeito de não deixar para lá dava para arrumar alguma forma sei lá na hora me veio a cabeça pegar um dos vídeos gravados de treino e a gente assistir juntas nem que cada um assistisse em casa ou a gente entrasse na live e assistisse junto eu fiquei pensando eu falei cara tem jeito eu não preciso dizer que não dá mas passa pela cabeça a gente dizer assim ai não que complicação eu não quero muito lógico que bate uma preguiça de treinar ainda mais numa segunda-feira mas porque aquelas pessoas estavam esperando porque eu sempre entro ali e eu saberia que se eu dissesse pô não vai ter alguém ia dizer não dá para dar esse jeito sabe e aí eu ia pensar poxa eu sei que dava para dar esse jeito por que eu estou me enganando que não dá para dar esse jeito resumo a gente entrou eu abri a live o pessoal entrou e aí eu espelhei meu telefone na televisão e a gente botei na televisão um treino antigo e aí apontei o celular para lá e a gente ficou treinando com um treino antigo e deu tudo certo e a gente fez qual é esse terceiro elemento que eu usei aqui para não deixar o meu treino para depois né e que isso me ajuda isso vem da vida financeira eu treinei isso na minha vida financeira agora eu sou assim com tudo é o comprometimento se você se compromete e se comprometer com você já é muito importante né você se comprometer em fazer o que precisa ser feito se eu olhar no espelho e dizer eu vou eu vou fazer porque eu mereço uma vida melhor eu vou fazer porque eu quero fazer as minhas viagens porque eu quero a minha casa nova porque eu quero sair dessa bagunça financeira eu vou fazer quando você se compromete com você isso já tem uma energia gigante mas pelo menos comigo e com muita gente que eu conheço quando a gente se compromete com outras pessoas isso tem uma energia muito maior é uma energia que transforma você em alguém imparável quando você pensa no seu filho quando você pensa nos seus pais quando você pensa no seu marido na sua esposa nas pessoas que você gosta quando você pensa em alguém que é importante para a sua vida que você quer que ela te admire que te reconheça quando você combina alguma coisa com alguém aquelas pessoas são importantes para você quando você se compromete que você vai entregar aquilo quando você se compromete com alguém quando tem alguém envolvido você segue você se torna imparável então para você conseguir sair da bagunça financeira vai ter que ter compromisso você vai ter que se comprometer com você e principalmente com pessoas à sua volta então assim estabelece vamos lá os três elementos o primeiro planejamento no seu planejamento estabelece suas metas estabelece o seu plano o seu passo a passo como que você vai chegar lá o segundo clareza de qual é o seu próximo passo o que você está perdendo o que você está ganhando em ficar no mesmo lugar o que você está ganhando em sair do lugar e o terceiro comprometimento estabelece com alguém uma meta um objetivo compartilha com alguém que você gosta chama alguém para fazer parte desse plano com você envolve as pessoas da sua vida nesse seu planejamento nesse seu compromisso com a sua vida financeira e isso vai te dar mais ânimo vai te dar mais gás para fazer o que precisa ser feito para você sair da bagunça tá então resumindo Kátia está colocando aí os três elementos então planejamento entendendo que planejamento tem a ver com definição com visualização lembra do planejamento da viagem que a gente conversou aqui lembra da segmentação em metas quando a gente lê um livro né segundo clareza clareza do seu próximo passo conhecimento que vai te dar clareza para esse próximo passo clareza das suas perdas clareza dos seus ganhos e terceiro comprometimento se comprometa com você e principalmente com os outros porque o comprometimento com os outros vai ter uma energia com você de você se tornar imparável não só por você mas também pelas pessoas que você gosta pelas pessoas que você respeita pelas pessoas que você admira então se comprometa também com outras pessoas beleza bom vamos lá esse foi o nosso conteúdo de hoje vamos abrir aqui para perguntas tragam perguntas agora sobre esse tema sobre qualquer outro tema é só colocar aqui nos comentários e digam aí quais as dúvidas de vocês o bom de quem está aqui no ao vivo é essa oportunidade de poder fazer perguntas ao vivo e esclarecer a dúvida é a banda está comentando que ela é assim com as vendas dela quando alguém procura alguma mercadoria e às vezes ela não conhece não tem ela cria um compromisso de procurar até encontrar isso mesmo é muito bom né Lília Lília falou que ama essa palavra é imparável sim o Pergunta para Lu sempre fica gravado ele fica gravado no meu IGTV e também no meu feed né então você vê as lives lá o feed é quando você entra no Instagram todos aqui os quadradinhos de post pergunta para Lu está por ali eu sempre escrevo o tema embaixo tá bom como guarda onde deixa o dinheiro que foi separado em potes mensais Simone você não precisa guardar em lugar nenhum a não ser a sua conta porque quando você define na sua fotografia o pote é uma ideia é um pote imaginário é quanto eu tenho para o lazer quanto eu tenho para o sei lá para o mercado quanto eu tenho para transporte então você deixa isso na sua conta mesmo e você vai usando e você faz um controle disso como se tivesse separado pode ser numa planilha pode ser no caderno mas você tem um montante e você define aquela coisa quando você tem mil reais na conta se você não define não faz um planejamento não tem uma definição uma visualização de como você vai usar aquele dinheiro você sai usando passa débito passa débito aqui saca passa ali passa e tal de repente você vê o mil reais sumiu mas se desses mil você define que duzentos é para uma coisa duzentos para outra duzentos para outra fica na conta mas você tem uma visualização e você vai cumprir a sua visualização assim você está seguindo o seu planejamento tá bom? que bom já já que falou que está muito mais feliz com a clareza das finanças Maria Barbosa Maria Barbosa disse tem cinco anos que não consegue sair das dívidas Maria Barbosa você precisa estar mais aqui no Pergunta para a Lu assistir o vídeo que está lá no YouTube sobre como sair das dívidas vai lá no YouTube pesquisa assim domine suas finanças dívidas os meus alunos muitas vezes tem cinco anos dez anos tem gente que passou a vida toda quase quarenta anos em dívidas e eles conseguem através do passo a passo que eu ensino aqui tá bom? posso recuperar seguro prestamista de um banco que eu saí fiz a portabilidade você consegue cancelar gente vocês confundem um pouco essa história de seguro prestamista vocês conseguem cancelar um seguro seguro é um serviço se tem seguro prestamista no seu contrato e você não quer você consegue cancelar e não pagar mais por ele quando existe uma contratação de um seguro prestamista de uma forma indevida ou seja você não sabia que estava contratando ou disseram para você que é obrigatório além de cancelar por ter sido uma venda de uma forma indevida você também pode pedir o dinheiro de volta daquilo que você pagou indevidamente essa que é a questão então você tem que olhar no seu contrato se tem o seguro se você quiser cancelar você cancela e se a venda foi indevida e aí integridade se você sabia que estava adquirindo um seguro prestamista opcional ou não foi uma venda indevida mas se foi indevida você vai lá na pessoa que vendeu para você e você vai dizer olha você me disse que era obrigatório não é você me vendeu em desconforto não qual é a palavra você me vendeu em desacordo com o que define o código de defesa do consumidor tá bom Karina está perguntando como não desanimar Karina o principal para você não desanimar tem duas coisas principais para você não desanimar primeiro é ter um objetivo que eu chamo de objetivo teima objetivo teima é alguma coisa que você teima com todo esse teima de teimar mesmo com todas as suas forças para você conseguir sabe aquela coisa que você enxerga quando que você vai realizar você enxerga claramente o que que é aquilo é importante para você você define metas para realizar quando é uma coisa que você acredita que você pode realizar ninguém te tira desse caminho quando é algo que você quer muito esse é o primeiro elemento que você precisa para não desanimar tem que ter um motivo para você seguir em frente né quitar dívida a gente acordar para quitar dívida é super desanimador a gente ficar só guardando dinheiro é super desanimador mas aquela viagem que eu quero fazer aquela coisa que eu quero comprar então isso te anima e faz você começar a dominar as suas finanças talvez algumas pessoas pensem ué mas ela vai dominar as finanças para gastar o dinheiro isso é só um primeiro passo para você acostumar se tornar uma pessoa que domina depois que você se torna uma pessoa que domina você passa a fazer mais dinheiro a investir é tudo uma consequência então para você se animar a dominar você tem que ter um objetivo e teimar com ele e a segunda coisa que te ajuda a não desanimar é você enxergar evidências possibilidades de que é possível você chegar onde você quer e é por isso que eu sempre mostro bastante aqui nos meus vídeos nos meus podcasts nos posts eu mostro muitos exemplos de pessoas que conseguiram porque eu sei que se você visualizar uma pessoa da mesma profissão que você da mesma idade que você da mesma cidade que você que estava no mesmo buraco que você e que conseguiu isso te dá esperança e eu acredito de verdade que todo mundo pode dominar então eu faço questão de sempre ó tá aqui ó tá aqui um exemplo olha como você pode porque essa pessoa pode mas eu não acredito que a vida de vocês sejam iguais mas eu acredito que os desafios e a forma de sair é a mesma então você também vai se sentir mais animada quando você enxergar evidências enxergar possibilidades e eu busco trazer isso aqui sempre pra vocês exemplos de pessoas que conseguiram pra que você perceba como elas conseguiram e como você pode fazer também tá bom? mas tem um podcast lá no YouTube os vídeos do podcast estão lá e tem um assim como ter ânimo pra dominar as finanças então coloca assim faz o seguinte pessoal olha só são 50 vídeos eu acho 40 vídeos eu nem me lembro que é quase um curso tem um link que se você acessar direto você consegue ver todos os vídeos e um deles é esse de como ter ânimos pra dominar as finanças mas pelos títulos vocês escolhem qual vídeo vocês querem ver anota aí vai ser fácil de decorar mas anota aí se vocês se inscreverem como se estivessem entrando num site domine suas finanças sem cedilha domine suas finanças .com.br bora dominar domine suas finanças .com.br bora dominar quando vocês acessarem isso vai aparecer todos os vídeos dos podcasts aí vocês olham pelos títulos são aulas que tem lá isso vai ajudar bastante vocês tá? deixa eu ver outra aqui sim gente fica salvo sim essa live sempre fica salva Lu estou me pagando na minha própria conta deixo minha reserva lá pra se eu precisar pra comprar algo pra mim não Rafa olha só o ideal é você separar eu não sei o quanto você domina suas finanças então deixar tudo na mesma conta sua reserva e o seu dinheiro não faz muito sentido reserva é pra reservar é pra separar e o ideal é você deixar em algum lugar que ela até cresça um pouquinho enquanto ela fica parada não vai crescer muito mas cresça um pouquinho na poupança é um caminho pra quem não sabe investir é vai se separar na poupança a cada 30 dias ela cresce um negocinho de nada existem outras formas de você ter a sua reserva crescendo um pouquinho mais que a sua poupança existe no tesouro selic cresce um pouquinho mais e num cdb de liquidez diária que renda pelo menos 100% do cdi cresce um pouquinho mais eu não sei se você tem conta por exemplo no banco inter se a sua conta for no banco inter tem lá um cdb de liquidez diária é você separar o dinheiro nesse cdb todo dia vai render diferente da poupança porque na poupança rende de 30 em 30 dias então todo dia vai render um pouquinho e quando você precisar é igual a poupança você aperta lá dá um clique que o dinheiro cai na sua conta no tesouro selic você investe no tesouro selic não é tão imediato assim o resgate se você faz no final do dia cai na sua conta no dia seguinte então não é tão imediato assim então se é uma reserva que você imagina que você pode usar a qualquer momento poderia ser um cdb se o banco que você tem conta tem um cdb de liquidez diária que renda pelo menos 100% do cdi tá bom? quando a gente vai resgatar o dinheiro ele cai na conta da corretora ou na conta corrente? depende Reginaldo se você está investindo através de uma corretora independente é uma corretora que não é um banco que não tem conta corrente de banco ela não é um banco então se o seu banco transferiu para a corretora e investiu quando você resgatar vai cair na conta da corretora e você tem que passar para a sua conta de banco mas se você está investindo através da corretora de um banco por exemplo o banco Inter tem corretora quando você investe no Tesouro através do banco Inter você está investindo direto porque ele já tem corretora quando você resgatar do Tesouro cai na conta corrente do banco Inter então quando você investe de corretora de banco cai na conta do banco quando você investe em uma corretora independente cai na conta da corretora tá bom? normalmente nos grandes bancos a Thelma está perguntando de um grande banco eu não falo o nome de grande banco em live porque dá azar esses grandes bancos uma uruca desgraçada toda vez que eu falo o nome de banco a live cai a live trava então esses bancões aí que todo mundo conhece que eu não gosto eu não falo o nome não até uma está perguntando se tem essa opção no bancão dela então gente vocês precisam verificar precisa verificar tem um CDB de liquidez diária ou seja que eu possa resgatar a qualquer momento e que renda 100% do CDI cuidado seu gerente vai dizer que tem e pode não ser 100% do CDI porque normalmente os grandes bancos não tem porque eles pensam assim se ninguém sabe investir mesmo vou oferecer uma coisa boa para quê? qualquer coisa que eu disser aqui as pessoas vão botar o dinheiro mesmo porque elas têm medo de fazer outra coisa entende? então normalmente não tem tá? deixa eu ver Adriana está falando a opção de guardar o dinheiro no Nubank então fazer uma reserva na tal da Nuconta né? eu acho que ok mas a Nuconta não é investimento tá? a Nuconta para mim é um dinheiro que você separa para a sua reserva ou a Nuconta você pode usar como banco tem algumas pessoas que usam como conta bancária né? apesar de não ser banco o Nubank não é banco mas eu acho que tudo bem ter a sua reserva lá agora a reserva lá inclusive vai render um equivalente a um CDB que rende 100% do CDI mas não é investimento tá? dependendo do valor que você quer investir eu acho que o ideal é você aprender a investir de verdade entender o que são as corretoras entender os produtos financeiros para você aprender a investir se não o que as pessoas faziam antes assim as pessoas deixavam o dinheiro na poupança e aí deixavam lá ficavam com preguiça de aprender e ficavam lá que era aquilo mesmo hoje 100% do CDI que é o que rende na Nuconta é o básico é tipo a poupança de antigamente é o basicão aí as pessoas estão com preguiça e estão deixando na Nuconta também eu não acho que é legal para o seu para o seu desenvolvimento como investidora tá? deixa eu ver aí começar a investir no Tesouro Selic fiquei em dúvida que apareceu o vencimento em 2023 o que é esse vencimento? vencimento todo título tem vencimento todo título um dia termina o Tesouro Selic é um título o Tesouro Prefixado é um título o Tesouro IPCA+, é um título CDB é um título LCI é um título o que é um título? é quando você empresta dinheiro para alguém no caso do Tesouro você está emprestando dinheiro para o governo no caso de um CDB de uma LCI você está emprestando dinheiro para o banco e aí quando você empresta dinheiro você tem que ficar com o comprovante de que você emprestou esse comprovante é o título antigamente era um título mesmo agora é tudo online então todo título tem data de vencimento essa pessoa não pode ficar com o seu dinheiro para sempre então ela combina ó termina nesse prazo aqui se esse título ainda tem liquidez diária você pode resgatar a qualquer momento e se você não resgatar quando chegar na data de vencimento termina mas todo título tem data de vencimento a liquidez do título é uma coisa o prazo do título é outra tá bom? é não é que o Nubank tem uma corretora é que agora Nubank e Isinvest Isinvest era uma corretora eles são uma única empresa então ele se juntou uma corretora e assumiu o papel de corretora também mas não é um banco a mesma coisa para o PicPay a Jéssica está perguntando o PicPay também não é um banco eu não acho inclusive que o PicPay seja seguro do ponto de vista tecnológico eu já vi muitas fraudes acontecendo dinheiro que some Pix que é feito assim que é feito assado e que o dinheiro some e aí que você tem que ficar no Procon correndo atrás então assim PicPay para mim não serve para reserva porque tem uma insegurança tecnológica tá bom CC's Bank é um banco e eu não uso por isso eu não posso não vou fazer igual a Glória Pires não sou capaz de opinar deixa eu ver o que mais é então a mesma coisa pague seguro é então tudo isso não é banco para mim não é investimento então eu não acho que vocês devam ficar nessa preguiça de encostar o dinheiro ali tá o que mais deixa eu ver tem uns tempos qual a diferença entre o Tesouro Selic 2024 e 2027 o prazo não é isso essa é a diferença e consequentemente se eles tem prazos diferentes eles tem uma uma rentabilidade diferente se você levar até o final do prazo ou seja os dois são Tesouro Selic todos os dias eles rendem de acordo com a Selic diária então eles vão rendendo sempre a mesma coisa mas eles tem prazo diferente então se você levar até o prazo no 2027 se você levar até o final do prazo do título você ganha um pouquinho mais de rentabilidade porque ele tem um prazo mais longo então quem pega o dinheiro emprestado se você está emprestando por mais tempo você concorda que a pessoa fica mais feliz então ela concorda em te pagar um pouco mais então na verdade a diferença é o prazo e consequentemente para quem leva até o prazo vai ser a rentabilidade de jeito nenhum a Ilda está perguntando posso perder a casa por dever o cheque especial não você não perde sua casa por dever o cheque especial olha só toda vez que a gente tem uma dívida essa cobrança da dívida ela pode tomar dois caminhos um caminho que é o mais assustador que vocês sempre perguntam por aqui que é o caminho judicial o que é isso é o banco ir para a justiça ir lá na justiça abrir uma ação contra você para receber esse dinheiro não está me pagando quero mover uma ação contra ela para receber esse dinheiro aí esse é um caminho judicial esse é um caminho que tem custos o banco vai ter que pagar advogado vai pagar todos os custos do processo para lá na frente nem sabe se vai receber o que acontece às vezes com quem entra com uma ação judicial contra alguém que está devendo essa pessoa às vezes está tão ferrada que não tem grana para pagar às vezes ela não tem bens para entregar então assim o banco acaba perdendo muito dinheiro e ele não sabe se ele vai receber mesmo na justiça e tem um caminho que é o extrajudicial como o nome já diz que é fora extrajudicial é fora da justiça que é quando o banco manda para um escritório de cobrança fica dizendo que vai mandar para a justiça olha vamos cobrar na justiça vai perder seus bens mas já é um escritório de cobrança então se não é nem mais o banco é um escritório que está ligando já é um sinal de que ele não pegou esse caminho aqui ele pegou esse caminho extrajudicial e no caminho extrajudicial acontece do nome ficar como todo mundo diz sujo que eu chamo de nome protegido porque vai para os órgãos de proteção ao crédito e te protege de você não usar mais o seu nome para fazer besteira então fica com o nome restrito ficam te cobrando ficam te ligando mas não tem nenhum bloqueio de bens penhora de nada porque só quem pode fazer isso é a justiça esse escritório nesse caminho extrajudicial não tem uma dívida de cheque especial de cartão de crédito de empréstimos que não são valores muito grandes você concorda que essa dívida às vezes é um cheque especial de mil reais de dois mil reais que vai crescendo na bola de neve mas aí é na cabeça do banco é nos juros do banco que dois mil reais vira dez que vira vinte vira cinquenta um cartão que era de dez vira trinta vira cem mas a dívida original quando ela é uma dívida que não é um valor muito alto não faz sentido para o banco ele pegar todo mundo que está devendo cheque especial todo mundo que está devendo cartão de crédito e levar para a justiça nem se gastar maior dinheirama na justiça e não sabe nem se vai receber então qual é o caminho que o banco escolhe para essas dívidas menores que não vai valer a pena ir para a justiça ele escolhe o caminho extrajudicial então se você tem uma dívida de cheque especial se você tem uma dívida de cartão de crédito se você tem um empréstimo que você não está conseguindo pagar e normalmente eu já vi pessoas que tem empréstimo de cinquenta sessenta oitenta até de cem mil que não foi parar na justiça então quando você tem uma dívida dessa forma você precisa priorizar dominar a sua vida financeira definir como você vai usar o seu dinheiro mandar no seu dinheiro conseguir estancar esse caos que cria as dívidas e nesse momento se você por exemplo não está conseguindo pagar suas dívidas nesse momento você vai começar a se organizar para fazer uma reserva de quitação de dívidas estando nesse caminho extrajudicial passando um tempo o banco se dispõe a negociar com você e aí você estando organizado ou organizada você consegue negociar com o banco agora se você fica aqui preocupado será que vai para a justiça ai meu Deus preciso pagar o que que eu faço o que que eu faço você nunca se organiza você nunca vai ter esse dinheiro que um dia o banco vai dizer olha sabe aquela dívida de 100 mil então pode pagar por 5 mil eu já vi isso acontecer e você não vai ter nem 5 mil porque você está estressado estressada pensando no que vai acontecer com as suas dívidas é por isso que eu digo que quando você tem dívidas não é uma prioridade você ficar se estressando com as dívidas você precisa dominar suas finanças beleza? bom hoje passamos um pouquinho do tempo espero que tenha ajudado vocês o pergunta para a Lu tem uma hora de duração e a gente aqui esticou um pouquinho hoje porque hoje eu não tenho encontro com a turma logo depois então estava com o tempo roquinho mais disponível espero que você tenha gostado que tenha te ajudado hoje a gente conversou sobre os três elementos principais para você sair da bagunça financeira essa live fica na reprise tanto no YouTube quanto no Instagram então se você quer ver outras lives você pode ir lá no YouTube e pesquisar assim domine suas finanças pergunta para a Lu tem vários temas várias aulas tem aulas sobre como sair de dívidas como fazer fotografia financeira como investir como se organizar vários assuntos sobre investimentos bitcoins tesouro tem coisa para caramba se programa para estar aqui toda segunda-feira às 19 horas beleza? quem veio pela primeira vez coloca aí um lembrete já põe agora terminando a live já põe agora um lembrete para despertar para a próxima segunda-feira às 18h55 você pegar um copinho d'água pegar papel e caneta e ficar aqui para aprender com a gente tá bom? obrigada pela sua presença obrigada pela companhia obrigada gente obrigada pelo carinho e agora bora descansar restinho de segunda-feira boa semana para vocês a gente vai se falando aqui pelo Instagram tá bom? um beijo beijo boa noite galera fui tchau tchau